Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? T-NEXT GAMEPLACE e hoje a gente vai trazer uma partidinha aí pra vocês de CSGO, beleza pessoal? Então, bora lá. Já caiu aqui numa... Os caras aqui trocando uma ideia, deixa eu dar uma abaixada no áudio do CS, no áudio do alto, velho. Não, velho, tá normal. É que eu tava tentando subir lá, é que eu sempre vejo um neguinho que sobe lá no começo do round e eu fico suprando os caras de alto. E eu nunca consegui subir, só hoje que eu tenho subido. Aí, beleza, vamos deixar assim a voz, assim, tá bom? E vamos aguardar, né? A gente começar a jogar aí. Faz muito tempo, velho. Muito tempo que eu não jogo o CSGO. E lembrando, pessoal, aí eu sempre vou estar trazendo umas gameplays diferentes. Se vocês quiserem aí, eu tô pensando em trazer Far Cry Prime aí pra... para o canal também. Se vocês quiserem, é nóis. Vamos aguardar aqui. Ó, com certeza eu caí no CT, é isso mesmo? Não, caí no TR, velho, mas eu não... Eu queria de CT, velho, mas vamos ficar de TR, então. Ó, os TR tá ganhando. O pessoal, acho que eu vou tirar a voz do povo aí. Ó lá, começaram a xingar. Beleza, vamos deixar sem a voz dos caras, porque aí os caras começam a se xingar e aí fica complicado. Os CTs ganhou. Esse mapa eu não sei em nada dele, velho. Só tô imaginando. Vamos lá, ainda bem que eu não tô com a bombita. Vamos aguardar um pouquinho, camperar. Esse cara não tá vindo por... Por cima, não. Tem alto ali, ó. Bangar aqui. Levei esse. Levei o outro. Maravilha. Tem alp lá em cima a bomba. Acho que tombou ali. Até agora ninguém, ninguém. Aqui. Plantaram a bomba ali. Porra, velho. Tomei um tiro do caramba, bicho. Ó, o cara tava ali, ó. Sem chance, velho. Não consegui ver o cara. Bom, vamos ver aqui se o nosso time vai ganhar. Esse vídeo não vai ter muito corte, pessoal. Tentar manter a gameplay inteira aí pra vocês. Nossa, tomou na cara. Eu acho que essa partida já é nossa, hein. É, não vamos pegar... A partida toda, ó. O cara aqui, ó. Nossa. O foda da alp é isso, velho. É um tiro, tombou. Bum. O carinha aqui, ó. Bom, então vamos lá. Bagassar esses caras. Conseguimos levar dois. Vamos ver aqui. Uma vez no... No comp. Eu jogando com os moleques. Eu fiz essa cagada, velho. De querer... Não caiu. Vamos ficar aqui, ó. Bangaram. Porra, velho. Não dá, bicho. A arma que eu tava... AK-47 não tem... Uma mira. Eu não sou acostumado a jogar AK. Sou mais a AUG. A AUG eu gosto de jogar com ela. Pelo que eu não gosto muito de jogar de TR. Então... Está bom. Chegamos. Matamos dois. Nessa não matamos nenhum. Vamos lá. Pessoal, ainda está escuro, assim, a... A facecam. Porque eu não tenho uma iluminação ainda, né? Não sei. Tenho que dar uma pesquisada. Vamos preparar uma iluminação mais ou menos. Eita, pega. Tem um cara lá embaixo. Acho que vai subir aqui, ó. Deixa eu ver se é isso mesmo. Aquele aqui, ó. Putz, velho. Vai matar. Olha o cara. Está só... Tem todo o ângulo, velho. Olha o cara. O cara vai vir achando que ele está aqui no cantinho, ó. Nada, o cara está confiante pra caramba, hein. Estou plantando a bomba. A bomba foi plantada. Ah, bicho. Vai moscar aí, o cara vai sentar ali o ato dali. Putz, zelho. Nossa. Ainda bem, pelo menos nós aí tem mais chance de jogar, né? Contra-terrôs, ganhe. Vamos lá. Se eu abrir a janela aqui, ó. Vai ficar muita claridade ainda. O quarto é novo, recém. Então, não... Não coloquei ainda uma... Cortinha, algo do tipo. Bom, vamos com essa aqui. Foda, velho. Morrer sem matar ninguém é foda. Não, vou por aqui mesmo. É o caminho onde a gente consegue... Acertei da ETA, ó. O parceiro ali tomou, hein. Nossa, o outro também. Tomou. Putz, zelho. Onde está esse sniper, bicho? Curninho, onde está ali, ó? O time tem que tentar dar a volta, velho. Foda é dar a volta. Se eu conseguir dinheiro, pelo menos, para comprar uma Alp. Também estou vacilando pra caralho. Também eu acho que eu estou já uns... Um mês, um mês e pouco por aí sem jogar. Esqueça a base. Se é volta, a volta está todo travado. Esse cara está roxando tudo, ó. Imagina, acaba de acordar e vai fazer o quê? Gravar CS ainda, velho. Fodeu, nego. Corre que está foda aí. Sozinho, velho. Sem chance, velho. O cara estava sozinho. Putz. Triste, hein. Vamos lá. Pensando em não comprar nada agora. Vamos no... Seco mesmo, a gente pega a arma de quem morrer. Vamos assim que... Talvez dê certo. Ó, ó. O helicóptero saiu ali. Passei meio rápido. É TECO, velho. É TECO, velho. É TECO, velho. É TECO, velho. Bom, pessoal, vamos lá. Passou um carro ali, ó. Bem na hora. Ó, eu não tenho culpa de TECO, porque... Vocês viram que eu peguei a arma do... Aqui, ó. Aqui, ó. Vamos como? Daquele jeito, espera. Sempre olhando bem os cantos. O cara tá aqui, ó. Levamos outro. Nossa, velho. Os caras devem estar xingando pra caralho, velho. Devem de estar xingando horrores. Normalmente, TECO, quem joga de TECO é os... Os nubinho, né? Mas fazer o que? Caiu na nossa mão, vou aproveitar, né? Passou ali, ó. Já era. Fazer o que, pessoal? Eu só aproveito a oportunidade. A arma caiu na minha mão, não tenho culpa, né? Vocês viram o que eu ainda falei. Falei, vou... Vou até jogar essa arma fora. Não, vai. Vamos ficar com ela. Não, vai. Vamos ser pilantra, não. Mec, vamos comprar uma... Uma arma decente. Ô, ué. Peguei a minha... Como com qualquer outra arma, menos TECO. Não fica o... O Chororô. Matei quantos, velho? Matei em nove. Só por causa da TECO. Olha, os caras estão usando TECO com força ali. Vamos camperar um pouco. Os caras não estão avançando, né? É porque... Ué, que porra é aquela ali, velho? O cara é de chumbo? Olha lá. Tá bugado, velho. O cara... É, mas como assim? Filho da mãe lagado do caramba. Certeza que é lag, quer ver? Ué, velho. Como assim, cara? Vamos ver meu ping. Meu ping também não tá dos piores. 20 de ping. Fazer o quê, né? Então tá. Vamos aguardar aí a partida terminar. Enquanto isso, vamos ver o progresso da equipe. Já era, hein? Tem outro aí, ó. Tem outro, tem outro. Vacila não. Mataram. Boa, só plantar. Só tem um do time do CT. Então tá, FK no time dos caras. É, se matasse o cara ia ser melhor, né? Aí, beleza. O cara é esperto, velho. O cara é esperto e assim mesmo. Já foi lá e buscou o carinha. Bom, faz tempo que eu não jogo. Vamos tentar jogar de alto. Pra ver o que que vai dar, né? Talvez a gente saia bem. Talvez não. Dá o pulinho aqui. Atirou. Ah, pixi. Atirou. Atirou. Tomou. Bom, vamo passar pra cá. Não dá, volto e tenta pegar os caras por trás aqui ó. As vezes eu fico em silêncio só porque eu to concentrado aqui. Ativando a bomba. O cara está fora. A bomba foi plantada. Vamo ver. Sacar esse cara jogando. A bomba foi plantada. A bomba foi plantada. A bomba foi plantada.